Belo Horizonte e Porto Alegre são as duas capitais do país com os índices mais altos de leitura. É o que mostra uma pesquisa do Ibope. Quatro em cada dez moradores dessas cidades disseram ter lido pelo menos um livro nos últimos 30 dias. Mas o índice ainda é menor que o de países europeus e dos Estados Unidos. Para aumentar esse número, algumas iniciativas tentam estimular os leitores na capital mineira. Tirar os livros das prateleiras, espalhar histórias. Parte do acervo doado para a biblioteca da Igreja Nossa Senhora do Carmo, em Belo Horizonte, vai para hospitais, presídios e outras bibliotecas do Estado. Já mandamos o Jaboticatubas, São José de Almeida, já mandamos o Babaldim, já mandamos o Santana do Riacho. O pessoal gosta muito e pede, eles falam o tipo específico de o que eles querem ler. Inúzia conta que sempre tem um livro na bolsa, pronto para instigar novos leitores. Eu vejo uma criança de nós, eu começo a conversar, é, ah, esse negócio de ler, ah, eu tenho aqui, eu tenho um livrinho aqui, é ótimo aqui. E levar a biblioteca para a rua é a proposta do projeto Ponto do Livro. Eles ficam assim, à disposição nos pontos de ônibus. É só escolher um e levar para casa. Eu estou com um de poesia lá em casa. Muito bom. E tem gente que olha, olha e não acredita que pode simplesmente pegar o exemplar. Pode pegar? Pode pegar. O brasileiro é desconfiado, então ele olha, ele acha que é alguma pegadinha, que é alguma brincadeira, mas não é. É cultura no ponto. Em pouco mais de quatro meses de projeto na capital mineira, cerca de cinco mil livros já passaram por pontos como este. E a única regra é devolver o livro depois de ler, nem que isso demore alguns dias. Por enquanto, são três pontos em BH, dois na Praça da Liberdade e um na Avenida Álvares Cabral, no bairro Santo Agostinho. E quem gostar muito do livro e quiser ficar com ele, pode, desde que coloque outro no lugar. As pessoas estão começando a tomar essa consciência, os livros já estão voltando. Às vezes a gente tem uma surpresa de chegar no ponto para repor o ponto. A gente todos os dias vem repor o ponto do livro e tem livros novos, livros que a gente não colocou. Então, quer dizer, as pessoas estão se preocupando. Ótimo, né? Porque é bom a gente ler, né? E as crianças precisam ler, os pais precisam ler para ensinar para os filhos, né? Você tem livros em casa e quer doá-los? Então, deixe um exemplar em qualquer um dos pontos citados na reportagem. Ou então, ligue para a paróquia Nossa Senhora do Carmo nos telefones 31-321-3055 e 3281-3876. Para você ter uma ideia, só em abril, a paróquia enviou para o interior 4 mil livros.